Música Com 24 anos eu comecei a ver as pessoas ferrando Só que então pra mim eram, sei lá, bicho de sete cabeças Colocar um pedaço de ferro na parte do cavalo Mas será que não machuca? Será que não machuca? E foi que comecei a observar melhor Viam muitos cavalos machucados Cavalos que apanhavam pra ser errados E eu falei assim, deve ter outro jeito de se fazer isso E foi quando eu comecei a aprofundar, procurar curso Daí eu comecei a pensar, pensei assim Bom, se eu sair do meu emprego, arrumar um curso e começar a trabalhar com isso Eu não preciso trabalhar mais no emprego chato Daí eu comecei a trabalhar de final de semana com cavalos Mas visando que eu precisava de mais Muito, muito mais do que só educar cavalos Eu pensava que pra mim eu tinha que ser uma profissional completa Desde a educação até colocar o sapatinho no pé deles E corretamente sem causar dor ou trauma Porque muitos cavalos são traumatizados Em ferrajamento, porque as pessoas batem Porque elas chegam agressivamente Enfim, é a defesa deles, os pés Então a pessoa chega com má intenção, um mau jeito Eles vão ser agressivos, vão gerar traumas E isso não é legal Não é legal nem pro proprietário, nem pro animal Nem pro ferradu Então conta como é que foi a parte que você descobriu que você queria mexer nas ferraduras E colocar Ah, essa é a melhor parte Então foi assim, eu levei a minha égua pra ser ferrada A pessoa cobrava 10 reais pra pôr as ferraduras Só que assim, eram totalmente, não tinha ferramentas próprias Levei, falei assim, bom, vamos pagar pra isso 10 reais é muito barato, né? Muito barato, e isso há 6 anos atrás era muito barato Era barato Mas enfim, era o que tinha pra aquele dia E quando ele colocou as ferraduras, minha égua saiu mancando das 4 patas E eu falei assim, meu Deus, tem alguma maneira de melhorar Fiz ele tirar as ferraduras Peguei minhas ferraduras e levei pra casa E ela saiu desferrada Bom, levei ela pra minha casa Fiquei pensando assim, o que eu posso fazer? Eu acho que eu mesmo tenho que fazer isso Soltei ela pro passo, comecei a pesquisar na internet Curso Daí eu vim na universidade do cavalo Falei, ah, vou fazer um curso lá Só que as minhas férias não coincidiam na mesma data do curso E se eu saísse do emprego, ia ser complicado Por causa de um curso Eu não sabia se iria dar certo Daí eu falei assim, bom, então vai ter que ser com a cara e com a coragem Peguei minhas ferramentas, um canivete Uma grosa, que é como se fosse uma lixa, né, pra cavalo de ferro Peguei essa grosa e esse canivete E comecei a fazer o que eu achava que eu tinha que fazer Tirei um pouco da sola com o canivete Passei a grosa, mesmo sem saber se dava balanceado ou não Enfim, achei que dava bom Coloquei os pés da minha égua de molho na água Pra amolecer o casco Porque eu não tinha muita força pra bater Coloquei com sabão de coco e água morna os cascos dela na bacia Enfim, daí limpei Falei assim, bom, agora é a hora de bater a ferradura Mas me diga uma coisa, você comprou uma ferradura pronta em algum lugar? Comprei, comprei Daí, enfim Primeiro eu moldei o pé dela num pedaço de papelão Pra poder ir na agropecuária ver o tamanho de ferradura Porque eu não sabia a numeração Você não comprou qualquer uma, né? Não, cheguei a medir Enfim Depois que eu achei que amoleceu um pouco o casco Eu falei assim, bom, agora eu vou pregar Com a ajuda da minha irmã mais nova Ou seja, ela segurava a pata Porque eu não sabia nem colocar a pata no meio das pernas pra segurar Então eu falei assim, bom, eu tenho que dar um jeito Então ela segurava Eu colocava a ferradura Daí eu pregava E ela falou assim, bom, acho que é só isso Não ficava um serviço Bom, ficava horrível Mas eu vi que ela não saia mancando E não tinha desconforto Melhor que o cara que cobrou 10 Melhor do que o cara que cobra 10 Daí a partir desse dia Eu falei assim, nossa, agora eu tô feliz Comecei a ter aí minha própria ego Daí foi quando eu comprei o outro E tava começando com um problema de ficar com as patas pra fora Isso já era um problema que eu sabia que gerava um problema futuro Até de monta, enfim Procurei um profissional no Facebook Quando procurando profissionais, enfim Conheci o Robinho Ferradur Que é o Robson Levenet E ele falou assim, bom, o cara é bom O cara é muito bom E eu falei assim, eu vou contratar ele Entrei em contato com ele Ele falou assim, ó, eu cobro 100 reais pra vir com o rodo Pra arrumar o seu cavalo Você tava em qual cidade e ele em qual cidade? Em Serra Negra e ele em Americana Ele é americana Não é tão longe? É, ó Mais ou menos Um pouquinho longe Eu falei assim, bom, vale a pena Porque o cavalo era um cavalo chucro É um cavalo totalmente selvagem Só que assim, eu falei assim, não É o cavalo que eu quero, que eu vou domar E eu preciso que ele venha E conversava, e ele sem tempo de vir A gente foi conversando, conversando E eu falava, não, eu tenho vontade de aprender E ele falou assim, eu posso te ensinar Então eu falei assim, ó, ó, você me cobra Tanto que você acha que tem que cobrar E eu quero fazer esse curso com você E conversava, e conversa bem Ele tava se separando da esposa dele Eu também já tava solteira há muito tempo E a gente começou a rolar uma química entre a gente E foi quando ele resolveu vir me conhecer Eu conheci ele e a gente se deu muito bem Porque ele gosta de cavalo, eu gosto de cavalo E ele falou assim, não, eu vou fazer de você uma ferradura Daí eu falei assim, não acredito E ele falou assim, não, você vai ser ferraduja Daí foi num belo dia Ele falou assim, hoje você vai aprender a forjar E eu falei assim, não, eu não vou dar foto Porque quando eu vou fazer uma ferradura Ele falou assim, eu te ensino E foi aí que ele te ensinou a fazer a primeira ferradura Eu tenho na minha casa até hoje Horrível do formato, mas tem Você fez mandar foto pra mim, daí eu colocava no filme Ficou horrível, mas eu senti tanto orgulho de ter feito uma ferradura E dali partiu a paixão Foi uma paixão assim que cresceu Que eu falo assim, hoje eu Quando eu fico muito tempo sem ter curso Ou assim, sem ter os campeonatos Eu falo assim, nossa, preciso bater ferro Que é o que a gente chama bater ferro, né Dá pra ouvir o barulho de bater ferro Daí eu comecei a me empolgar cada vez mais E ele falou assim, ah, quem sabe você pode começar a competir Eu falei assim, será que eu tenho capacidade? E eu falei, isso mesmo você que vai mostrar Comecei a praticar Comecei a praticar Fiquei em segundo lugar no primeiro campeonato Dali minha paixão cresceu mais Daí eu falei assim, agora eu tô empolgada Por o seguinte, por eu ser mulher Rolou um pouco de, acho que Preconceito entre os outros participantes Da minha categoria E no segundo campeonato só tinha eu Na minha categoria Ou seja Então você tirou primeiro, né Primeiro Mas assim, eu falei assim E mesmo não tendo concorrente algum comigo Eu fiz o meu melhor trabalho Fiz o melhor que eu fiz Daí veio o segundo ano Eu falei assim, não, esse ano vai ter concorrente pra mim Daí o pessoal começou a perder um pouco O medo de competir comigo Porque a maioria deles Ah, porque eles não queriam perder pra uma mulher Perder pra uma mulher E uma mulher do Robinho ferrador Ninguém queria perder pra mim Só que eu não era expert em ferraduras Mas eu falei assim, bom Vamos ver Ninguém queria correr o risco, né? Ninguém queria correr o risco Então eu falei assim, bom, então eu vou melhorar a partir disso E eu falo assim, esse ano é meu último ano na Iniciante O ano que vem eu quero ir na Intermediária Que eu falo que o objetivo de uma competição é você evoluir E como eu ferro o cavalo com ele Sou ajudante dele E às vezes ele viaja pra dar os cursos Vem os clientes ou eu tenho que ir a algum cliente E eu vou, ponho a ferradura pra ele Então assim, a gente trabalha em equipe Você e ele Eu e ele Quando a gente sai pra ferrar cavalo Enquanto ele tá descarregando as coisas Eu já tô arrancando a ferradura do cavalo Deixando o casco limpo Pra ele casquear Ele casqueia Prega a ferradura e eu dou acabamento Ou às vezes, quando tem muito cavalo Ele casqueia, eu vou pregando E dando acabamento Então assim Trabalho de equipe Trabalho de equipe Trabalho de equipe E às vezes o animal é muito indócio Muito violento E daí eu tenho que entrar com o meu psicológico Na cabeça do cavalo Pra não usar de força Pra não usar de violência Pra não usar de remédio Enfim E aí essa parte é você que faz Daí eu fico na frente do cavalo Distraindo e atraindo a atenção dele pra mim Pra ele perder aquela atenção do que tá fazendo com ele O que ele considera um trauma Então eu mostro pra ele que aquilo não é um trauma E é onde entra no psicológico mesmo do cavalo E pra mostrar que o que ele tá fazendo lá É pro bem dele E dá super certo Tanto é que o cavalo começa agitado Ele já fala assim Vai e segura ele Então a gente trabalha em equipe Tá certo Ô Carla Eu tô vendo que você tem as unhas pintadas Como é que fica o seu lado feminino Numa profissão masculina? Ah, olha Eu consigo equilibrar bem Porque eu faço academia Faço unhas semanalmente Ou no cabeleireiro Como toda mulher Sou hiper vaidosa Com hidratante Perfundo mesmo Enfim Tudo que for Gostosinha Eu gosto Roupa então adoro Me acabar com roupa Com vestidos Sapatos e botas E... Só que enfim Quando eu estou forjando Não tem como ficar muito feminina No máximo é uma unha Tá certo Ô Robinho Como é que é? Ela já ferra sozinha Ou ela é sua ajudante? Como é que é a história? Ela ferra alguns cavalos sozinha Por exemplo Os cavalos dela Ela ferra sozinha Alguns cavalos Que eu vou ferrar Que são alguns cavalos De amigos nossos Assim Eu até deixo ela ferrar No período de férias As crianças Ela vai como minha ajudante Ela trabalha muito bem Tá certo A gente já tem um entrosamento Muito bom Ela dá um bom acabamento É... Vai fazendo uns guardacascos Ela forma alguns ferros Ela é uma ajudante completa Certo Você tem filhos? Tenho E algum deles já se interessou Pela profissão? Sim Tem o... O Dudu Carlos Eduardo Ele desde os oito anos Já fez algumas ferraduras Eles se interessam bastante E você incentiva? Se eles procurarem Eu incentivo Porém eu não forço Eu não falo Viu? Vamos lá fazer Eu tenho uma tralha montada em casa Com bigorna Com forja E eu tô sempre mexendo E aí eles chegam junto Ah deixa eu fazer isso Deixa eu fazer aquilo Deixa eu fazer aquilo Deixa eu É assim que faz É assim É sensato E se algum deles quiser ser Ferrador E não quiser fazer faculdade O que você faz? Bom Eu não posso obrigar eles a fazer faculdade Eles estudam Eu incentivo Que eles estudem Mas eu não posso Obrigar eles a fazer uma faculdade Eu gostaria muito Que eles fizessem Uma faculdade ligada Ao meio rural Tipo Veterinária Exotecnia Ou mesmo técnico agrícola Eu gostaria muito Que eles fizessem isso E se eles quisessem Seguir a profissão de ferrador Com esse know-how Eu acho que eles teriam Muito mais sucesso que eu Tá certo Uma pergunta A menina Mulher do Rodrigo Falou que a Carla É a única ferradora do Brasil É isso? É verdade ou não? Eu não posso afirmar pra você Que ela é a única Mas você não conhece outra? Eu conheço algumas mulheres Que ferram alguns cavalos Com ferradora pronta Só que elas não vivem disso também Tá Entendeu? Agora É reconhecido assim Que a gente sabe Que participa de campeonatos Isso, aquilo, aquilo Outro É só ela E que foja também Que foja Ela é associada Na nossa associação Tá certo Entendeu? Pode ser que nesses cantões Tem alguma aí Pode ser A gente não pode dizer Que a gente Não, ela é a única Eu não posso te afirmar Agora Conhecida e reconhecida É a única Legal Falou Obrigado E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva.